Alô pessoal de Juquitiba, aqui Nivaldo Ramos da Rádio Cidade e também do Jornal Agora é Sério. É um prazer enorme estar aqui, eu estou com a companhia do grande campeão da prova de final de ano, Olímpica... como é que é o nome da prova? Não, a prova! Corrida de São Silvestre. Então eu estou aqui com este jovem que vocês estão vendo, ele foi o campeão da prova mirim, né? Você tirou em primeiro lugar, representando a vilinha. É mesmo? E você treinou bastante para ganhar essa prova? Nada! Você foi lá e correu e ganhou? Que beleza, hein? Mas me conta uma coisa, o que você gostaria de fazer assim, representar Juquitiba? É... desse... é... rio. Rio? Rafting? É. É? É verdade? Você gostaria de ser um representante de Juquitiba na área do rafting? Oh, muito legal! E você gostaria de continuar correndo também? E o que é que você ganhou? Ganhou uma... Um nome? Não sei! Não esqueci! E você que ganhou... Você me contou que ganhou uma... Chape! Uma chapinha de esquentar sanduíche? E que mais? Um troféu? Troféu e uma medalha! E quem te deu isso tudo? O prefeito! Oi, foi legal então! Então, e você ficou emocionado? Então você quer sempre competir por Juquitiba agora daqui para frente? Então, pessoal, aí, um grande exemplo para a cidade, esse jovem que está aqui, super simpático, bonito, que vai representar Juquitiba daqui para frente. Dá um tchau para todo mundo aí! Tchau! 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 Tchau!